das pessoas que você mais ama, em risco, simplesmente pela pressa de chegar. Até porque o passeio é o trajeto todo, né? Exatamente. As férias, a folga, ela constitui a partir do momento que você sai de casa. Então, saia de casa consciente. Exatamente. Irmão, Deus te abençoe. Amém. Saúde. Feliz Natal pra você, pra toda a equipe e pra família lá. Obrigado, igualmente, pra todos que vão pegar a estrada aí nesse período de festas aí, Natal e Ano Novo. Com certeza. E consciência, vocês são um elo importante na construção de um trânsito mais seguro e mais humano. Deus abençoe, Salgueiro. Amém. Um abração. Você também. Um abraço. Até mais. Obrigado. Dicas importantes, valiosas, que se você levar ali em consideração e seguir com essas dicas, não vai ter problema nenhum. Você vai fazer uma viagem com toda a segurança, vai chegar no seu destino, vai poder aproveitar tudo que tem por lá e vai voltar íntegro, com saúde, pra tocar a vida. Aliás, pra tocar a vida, a gente precisa dos nossos vizinhos. Tô sabendo que tem mensagem aqui falando sobre o dia do vizinho. Hoje, dia 23, é dia do vizinho. Ó, a Tânia disse o seguinte. Boa tarde, Valdinei. Desejar um feliz dia do vizinho para os meus vizinhos e compadres, a Alzerina e também o Roberto, que sempre nos socorrem pra arrumar um açúcar, um tempero e qualquer coisa que precisamos. Um dia muito importante pra homenagear aqueles que não imaginam a gratidão de tê-los por perto. Abraços e um Feliz Natal, todos do grupo aí do Balanço Geral e as suas famílias, inclusive os meus amigos, os meus amados vizinhos. Obrigado, Tânia. Abração pra você, fazendo uma homenagem, então, hoje ao dia do vizinho. De volta com informações do setor de segurança, o furto de fios continua causando transtornos e os flagrantes também impressionam, viu? Ladrões que se arriscam diariamente pra retirar os cabos aí pela cidade. Fios furtados que abastecem o mercado ilegal. E a gente precisa da denúncia também da nossa população pra coibir essa prática. A imagem mostra dois criminosos cometendo furto de fios na escola municipal Caique, no bairro Santa Cruz. Eles se movimentam pelo pátio. Um deles se abaixa e corta. Depois do crime, eles fugiram. Mas foram presos em flagrante pela polícia militar com os materiais levados do local. O secretário de segurança pública de Cascavel relata dificuldade com este tipo de crime que parece só aumentar na cidade. É um problema muito sério. E nós estamos com um problema em Cascavel e, pela mídia, você percebe que Cascavel não é a única cidade. Maringá, Londrina, isso está no Brasil inteiro. Este foi um dos últimos registrados em Cascavel. Também gravado por câmera de segurança. Um homem chega em um condomínio na região do lago e começa o furto. Logo depois, foi visualizado por um segurança privado que conseguiu segurar o criminoso até a chegada da guarda municipal, que fez a prisão em flagrante. Outra situação complicada e com relação à lei, que infelizmente é considerada fraca. Criminosos que cometem estes crimes várias vezes ficam poucas horas presos e logo ganham a liberdade. E esse realmente é o grande problema. O receptador, que acaba, de certa forma, incentivando os outros criminosos a continuarem furtando os cabos de energia elétrica. Já que, quando cometem esse crime, levam o cobre, já tem um local específico para ser vendido. Para quem comete o crime de receptação, ou seja, que compra estes materiais, a pena é mais pesada se for comparada com a de quem furtou. O comprador ou receptador, quem compra esse material ilícito, ele é talvez a principal peça nesse quebra-cabeça. Se não tivesse esse comprador, se esse cara não tivesse comprando esse material ilícito, não teria a pessoa furtando, não teria a pessoa tendo prejuízo lá no seu comércio, em sua residência. É uma coisa bem simples, você vai lá e corta, já leva no revendedor, o revendedor compra. Hoje o fio de cobre está custando aproximadamente R$ 70,00 o quilo no mercado. Então, se há ao mercado, há o cara que corta, que furta e há o cara que recepta, ou seja, que recepciona essa mercadoria. Segundo a Coppel, Companhia Paranaense de Energia Elétrica, no ano passado, no Paraná, 1.500 pessoas em geral levaram choque e precisaram de atendimento médico. Se os trabalhadores com todos os equipamentos correm o risco, imaginem os criminosos sem nenhuma proteção. O que a gente percebe nesses furtos é que não tem preocupação alguma com essa questão da segurança. E é o que pode acontecer com o indivíduo que está efetivando esse furto. Ele pode sofrer uma descarga elétrica, ele pode perder, realmente ter fatalidades ali nos seus membros, porque o choque elétrico ocasiona isso, queimaduras e até riscos mais graves como a própria morte. Como mostra este caso, que também aconteceu recentemente em Cascavel. Foi na região norte da cidade. Um homem se aproxima de um poste de luz. Sem perceber que estava sendo filmado, tenta furtar os cabos. Corta o fio e leva uma descarga elétrica. Mesmo sendo um choque forte, ele se recupera e vai embora, sem ferimentos. A gente acredita que é sorte, porque pelo que a gente está acompanhando, realmente eles não estão utilizando os equipamentos corretos, não é um profissional que foi contratado para fazer a manutenção e acaba trazendo todo esse prejuízo para a sociedade. Entramos em contato com as autoridades de segurança pública para sabermos sobre dados específicos sobre estes crimes. A polícia militar não repassou. Diz que precisaria abrir os boletins de ocorrência para fazer a contagem. Polícia civil também não soube informar. Já a guarda municipal repassou que foram três casos registrados e 120 quilos de fios de cobre recuperados neste ano. Acho que o protetor nesse caso é a cachaça, só pode, porque chega assim, consegue tirar, cortar cabo, não levar choque e aí você vez ou outra está anunciando aqui, olha, trabalhador eletricista que trabalha com alta tensão ou mesmo instalações residenciais levou um choque, está mal no hospital ou morreu num acidente envolvendo aí eletricidade. Rapaz, rapaz do céu! Mas eu acho que o grande problema está em chegar nos receptores. Quem está comprando essa fiação, né? Quem está adquirindo toda essa fiação de cobra aí. Por quê? Se não tem para quem vender, não tem por que roubar, não tem por que furtar. É assim.